E olha só pessoal, chegou aqui no canal nada mais nada menos que o xiaomi 12s ultra, um smartphone arretado, a Xiaomi diz que é o mais porreta que eles já fabricaram até hoje, e as promessas são muitas, tá todo mundo louco por esse aparelho, todo mundo querendo ver o vídeo dele pedindo para eu trazer, então tá bom gente, eu trouxe, paguei uma fortuna, olha a facada que eu levei, mas tá aqui no canal e eu vou fazer o unboxing e primeiras impressões depois da vinheta. Só para vocês terem uma ideia gente, a Xiaomi tá com uma besteira tão grande nesse aparelho, que eles colocaram até IP68, ele é a prova d'água, 100% a prova d'água, é aquele velho, aquela velha certificação que você pode mergulhar numa piscina com ele tranquilamente. Rapaz, para a Xiaomi colocar IP68 no celular, eu vou dizer, realmente eles estão ali botando todas as fichas nesse aparelho. Xiaomi 12s ultra no canal Gisele Taveira, já merece o gostei de vocês? Não, se não clicar no gostei eu vou dizer, não merece nem estar assistindo o vídeo, pela mulher, tomara que sua internet caia agora e fique travada aí. Não, calma gente, todo mundo eu sei, vai clicar no gostei. Quem não tá inscrito no canal já vai se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Mas vamos para o que interessa, deixa de enrolação Gisele, pelo amor de Deus, taca-lhe o dedo aí, abre essa caixa. Olha só, lembrando gente, versão chinesa tá gente, é esse aparelho aqui eu comprei, versão chinesa, não tem versão global ainda dele, então não tem jeito não, foi versão chinesa mesmo, como vocês estão vendo aqui, já estamos vendo aqui o que? 12GB de memória RAM e 256 de armazenamento interno, lembrando que ele tem uma versão de 512. Aqui embaixo a gente já vê o que? Áudio HiRes e HiRes wireless via Bluetooth, áudio de alta fidelidade, tanto via cabo, via fio, quanto via Bluetooth, isso é muito legal. E olha o IP68, bem pichototinho ali, IP68, rapaz, a Xiaomi tinha que fazer isso, viu, em todos os celulares caros dela. Harman Kardon, né, o som, a assinatura da Harman Kardon, Dolby Vision e Dolby Atmos. Por aqui vocês já estão vendo que o bicho é porreta, rapaz. Eles colocaram algumas coisas aqui que realmente não, a Xiaomi não tem costume de colocar nos seus aparelhos. principalmente o IP68, IP68 eu estou tentando lembrar aqui e recordar, mas não lembro, bora, meu filho, não lembro qual foi, eu não lembro nem se eu já fiz vídeo de algum celular da Xiaomi com IP68, eu tinha memória um lixo também, não dá para levar em consideração não, mas não lembro. Mas já que você tem a memória arretada, coloca aí nos comentários qual é o Xiaomi que tem, se você lembra o Xiaomi que tem IP68, certificação 100% à prova d'água, já aproveita e coloca aí, e o seu Xiaomi favorito até hoje, coloca aí nos comentários. Mas um detalhe que eu quase me esqueço de mostrar para vocês é isso aqui, gente, Leica, câmeras com lentes Leica. A Leica é uma marca que a galera paga o pau, né, paga pau para a Leica, que tal, câmeras profissionais e tudo mais. Então vamos ver se essas câmeras aqui estão arretadas mesmo, calibradas. Olha só, temos aqui aquela caixinha inicial que a Xiaomi coloca o que? O manualzito e uma capinha, capinha como vocês podem ver aqui, simplona, né, velho siliconão aqui, mas é bom, né, gente, eu gosto, eu gosto que venha a capa, por mais vagabunda assim, sem graça que seja, eu particularmente acho muito bom quando vem, porque já dá aquela protegida. E aí vem aqui a chavinha ejetora para o slot do chip, que quase cai, eu vou mostrar para vocês o slot do chip dele já já, porque agora nós vamos olhar é para ele, ainda está pesada a caixa, viu, gente, pesada pra caramba, porque aqui dentro temos nada mais, nada menos que, lógico, o celular que tem uma tampa de bueiro que não tem tamanho, olha o tamanho disso aqui, meu Deus do céu, a Riego, uma chama chapoula, olha isso, gente, presta atenção no detalhe aqui, ó, presta atenção no detalhe. Já tô vendo, já tô vendo que vai ter gente que vai amar esse design, essa construção, esse trambolho aqui, e vai ter gente que vai odiar, isso aqui é certo já. Eu ainda, eu vou cantar aquela música de How Seja, gente, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, eu tenho que prestar mais atenção, porque eu confesso para vocês, é um pouco estranho, é um pouco estranho, não dá para negar, mas eu vou colocar ele aqui de lado, porque eu quero mostrar para vocês também o carregador, a chapoula de carregador, que não é aquele de 120 watts, né, aquele gigantesco que a Xiaomi coloca em alguns modelos, mas tem 67 watts de potência, o que quer dizer que é muito potente, gente, não é fraco não. E vem o cabo USB-C, uma ponta e USB-A na outra, então nada de muito inovador nessa parte aqui, ó. Ah, pessoal, eu já ia me esquecendo, cara, de mostrar a taxa para vocês. Reziel, filho de uma égua, mas disse que ia falar quanto foi a taxa, quanto tempo demorou e não mostrou foi nada. Calma, calma, gente, vocês estão muito raivosos, calma. A taxa, como vocês estão vendo aí, foi de R$174,51 e demorou 33 dias para chegar. É, não dá para dizer que foi ligeiro igual coceira de macaco, né, mas foi, bom, a taxa, ao meu ver, foi sensacional. Não, se todo celular fosse taxado em cento e poucos reais, oxe, tu é doido, não tem outra coisa melhor não, não tem que importar celular não. Que por falar importar, claro, gente, eu vou botar o link aí na descrição, não tem versão global ainda, não achei, vou botar o link dessa versão China, quem tiver interesse, compra, quem não tiver, quem não gosta de, não vai ter o idioma português, eu vou mostrar, vou mostrar que não tem o idioma português e tudo mais, vem cá. Primeiro, lógico, vamos ligar, né, vou tacar o dedo aqui no botão de ligar e desligar, igual vocês tacaram aí no botão de gostei. Olha aí, já está ligando, essa tela aqui, gente, pelo amor de Deus, eles estão falando que é uma tela incrível, eu estou ansioso para ver essa tela acesa, tá? Aqui temos a entrada USB-C, saída de som, Harman Kardon, microfone e aqui o slot do chip, que eu já vou mostrar para vocês, ó, preste atenção, não vai enfiar no buraco errado, não, gente, pelo amor de Deus, não vai arrebentar o microfone do celular, não, viu? Ó, vamos aqui tirar o slotzinho do chip, que é aquele slot onde você pode usar um chip de um lado, outro chip do outro e nem um cartão de memória e tem, sim, a borrachinha ali, ó, vermelhinha, como vocês estão vendo, para dar aquela vedada, para não entrar água, pelo amor de Deus, né, IP68 entrar água? Não, não existe, não tem condição, que é feito para o cabo pular na piscina com ele, apesar que não é recomendado, né, o ideal é nunca estar exagerando demais quando o assunto é água. Aqui nós temos o botão de ligar e desligar, botões de volume, aqui em cima nós temos ele, o infravermelho, a Xiaomi continua colocando infravermelho nos seus dispositivos, eu gosto pra caramba, para controlar a TV, ar-condicionado e escambau. Tem mais um microfone ali, outra saída de som aqui na parte superior, temos aqui a câmera frontal, vamos ver a qualidade dessa filha de uma égua, temos as câmeras traseiras, ó, tem câmera aqui, tem câmera aqui, tem outra câmera aqui embaixo, tem sensores aqui em cima, tem mais flash aqui, a bicha é completa, tem coisa virada na mulher, tá aqui. E temos aqui, ó, Leica, né, a indicação da Leica, tem essa base, tem essa outra, rapaz, parece um sanduíche de tanta coisa que tem aqui, ó, meu Deus do céu, e a traseira dele é como se fosse couro, tá, é como se fosse um couro aqui, é um tipo de material que é gostoso de segurar, é legal, não pega marca de dedo, até porque, né, não é brilhoso nem nada, eu gosto, eu acho interessante, a galera tem um pessoal que reclama, né, porque perde um pouco o aspecto de prêmio, não é vidro, não é vidro e tal, mas eu particularmente não vejo problema quanto a isso não. Mas deixa eu mostrar pra vocês aquele detalhezinho, detalhe importante que eu falei, que é o fato de ele não ter o idioma português, por quê? Porque é uma versão chinesa, então você vai ter o inglês e os idiomas orientais, tá. Se você manja do inglês, maravilha, se não, aí deu ruim, igual a eu, né, e não vem com Play Store instalada, mas é fácilzinho de instalar, e eu vou deixar um link aqui na descrição também, também pro tutorialzinho de como fazer a instalação da Play Store no seu Xiaomi, no seu dispositivo que não tem a Play Store instalada, que não é uma versão global, não é uma versão feita pra gente, é lá pra China, que lá eles não usam muito essas coisas não. Outra coisa, pra você que gosta de Xiaomi, eu sempre recomendo, gente, se você quiser comprar Xiaomi no Brasil, esse aqui ainda não tem no Brasil, mas se quiser comprar Xiaomi no Brasil com segurança, confiança, eu vou deixar o link também da Amazon, que você pode parcelar em 10x sem juros, né, não só Xiaomi, tem muita coisa lá, iPhone, loja oficial da Apple lá dentro da Amazon, tá bem, bem completa mesmo, e tudo, tudo que você imaginar, pesquisa lá, clica nesse link aí, ó, pronto, faz o seguinte, clica no link especial do GZ Altaveira, que vai direcionar você pra Amazon, você vai pesquisar aquele produto que você tá de olho, se tiver com preço arretado, taca-lhe o dedo e compra. Porque agora, eu vou tacar o dedo aqui no quê? No Wi-Fi, vou conectar aqui, toma ele a minha senha, vamos fazer o seguinte, deixa eu configurar, deixa eu baixar as coisinhas nele aqui, fazer os testes de câmera, pra voltar com a segunda parte do vídeo que eu quero mostrar no detalhe pra vocês essas câmeras, será mesmo que são incríveis e arretadas? Aguardem! E agora nós vamos falar sobre a tela desse smartphone, que inclusive, é uma tela fabricada pela Samsung, e o modelo dessa tela, a Samsung chama de E5, que já já eu falo pra vocês uma característica incrível que essa tela tem, mas vamos começar falando pela tecnologia, que é o AMOLED, a resolução, que você pode optar por Full HD ou 2K, é gente, ele sai ali do Full HD e pode chegar até a resolução 2K, entregando aí uma qualidade de imagem ainda melhor. Essa tela conta com várias outras características, como por exemplo, um pico máximo de brilho que pode chegar ali a 1500 nits, mas se falarmos aí do brilho da tela como um todo, é algo em torno ali de 1000 nits, que já é uma claridade ali muito boa. Inclusive, dá pra você usar aí debaixo do sol forte e você ainda vai enxergar perfeito também. E aí ela vem com toda aquela tecnologia, né, que é o HDR10 Plus, é uma tela de 10 bits, Dolby Vision, entre várias outras coisas, que vai lhe entregar aí uma experiência ainda melhor, principalmente se você estiver usando aplicativos compatíveis, né, filmes aí do Netflix, Prime Video, entre vários outros, que já tem vários filmes e séries com essas tecnologias. Ah, e não posso esquecer de falar que o vidro frontal conta com o Gorilla Glass 7 Victus, o que quer dizer que ele tá super atualizado no que se diz respeito a quebrar e arranhar. Calma, quebra, tá gente? Ainda é vidro e vidro quebra, então cuidado. Mas a coisa legal que eu ia falar pra vocês sobre essa tela é o seguinte, gente, essa tela tem uma tecnologia chamada LTPO2. E o que é isso, que nome desgraçado é esse? Calma, gente, é a taxa de atualização variável, aonde ela pode chegar, vai chegar, por exemplo, de 1 Hz, né, uma piscada por segundo até 120 Hz, 120 vezes por segundo. Então é uma tela que em alguns momentos que você não estiver usando alguma coisa que exija muita velocidade, ele vai frear essa atualização por segundo, economizando bateria. E quando você precisar de uma alta taxa de atualização, né, alguma coisa muito rápida pra ficar liso deslizando aqui, aí ele aumenta, joga lá pra cima até os 120 Hz pra entregar aí uma fluidez ainda maior. Isso é muito bom. Inclusive, pessoal, se a gente vem aqui em configurações, preste atenção que vai estar todo em inglês, tá, gente? Lembrem-se, esse aparelho aqui não tem versão global ainda, e não sei se terá, tá? Mas é o seguinte, já vi que tem umas versões aí com a RUM global. A galera vai, pega a versão chinesa e instala uma versão com o nosso idioma, né, com o português do Brasil, os aplicativos do Google, entre outras coisas, tá? Mas o aparelho em si ainda é a versão chinesa, só a RUM global. Eu vou deixar o link aí pra vocês, caso queiram comprar com a RUM global. Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês nas configurações do display. O que é que acontece? Sobre a resolução, você pode optar por usar o Full HD Plus, tá vendo ali, ó? Vai economizar bateria, ou você pode jogar lá pra casa do chapéu e colocar 2K. E colocar, meu irmão, é uma qualidade absurda, gente. Realmente muito, muito top. Só que ele já avisa aqui, ó, se você deixar essa opção marcada, você pode desativar, mas se deixar marcado, em algum momento ali, ele vai voltar pro Full HD pra economizar bateria. Sobre a taxa de atualização, o que é que acontece? Você pode colocar aqui no default, que é automático, é dinâmico, ele vai entender o melhor momento e vai mudar a taxa de atualização de acordo com o que ele entender que tem que ser feito. Ou você pode vir aqui no manualzão mesmo, ó, e tacar 120 Hz o tempo todo. Ou 90 ou 60. 60, pelo amor de Deus, o cara tem uma máquina dessa na mão. É a mesma coisa de ter uma Ferrari e andar aí a 20 km por hora, de jeito e maneira. O cara deixa aqui no 120 ou deixa no automático, que ele vai decidir o melhor momento. Se a gente volta aqui e vem em meu dispositivo, a gente já vê o quê? Que ele tá atualizado pra MIUI 13.0.8, tá se comportando bem, tá, nos primeiros testezinhos que eu fiz aqui. Aqui em armazenamento a gente já vê o quê? 256 GB, lembrando que existe a versão de 512, caso você queira. E temos aqui, ó, o modelo do aparelho, memória RAM, 12 GB de RAM mais 3 GB de RAM Plus, que ele pegou emprestado da memória interna, que é o FS 3.1, então é uma memória extremamente rápida. A tela de 6.73 polegadas, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, podendo chegar ali até 2K de resolução. A bateria é de 4.860 mAh, que não é gigantesca, mas também não é fraca. É uma bateria boa, se você configurar direitinho, não colocar muito aplicativo que fica rodando em segundo plano, vai ser uma duração aí bem, bem legal mesmo ali pra um dia de uso. O processador é o Snapdragon 8 Plus G1, a máquina, né, é o mais potente do momento enquanto eu tô gravando esse vídeo, não existe outro processador para Android mais potente do que esse. As câmeras, frontal 32 megapixels, as traseiras 50, 48 e 48, eu mostro já já pra vocês a qualidade dessas câmeras, e se realmente são arretadas. Mas já que eu falei de bateria, eu lembrei aqui de um detalhe muito importante que esse aparelho tem, e que, na minha opinião, qualquer smartphone de intermediário premium pra frente, né, pra top de linha, tem que ter essas coisas, gente, que é o carregamento sem fio, colocou em cima da base, ele já começa a carregar. Aí você diz, ah, já sei, isso aí muitos celulares têm, verdade, concordo com você. Mas e o carregamento reverso sem fio? Esse aí, poucos aparelhos têm, e ele tem essa opção, se liga só. A gente baixa aqui a barra, e vem pra cá, a gente vem, ó, reverso wireless charge. A gente clica aqui, ele vai dar um aviso, se tiver abaixo de 30% não vai funcionar. Você pode colocar até pra 20%, né, até 20% ele vai funcionar. E aí você pega, olha só, um outro celular que tenha suporte, né, o carregamento sem fio, e coloca aqui em cima. Colocou aqui em cima, olha só, já está carregando, cara, isso é sensacional. Já viu, só carrega celular? Não, você pode carregar, por exemplo, um fone de ouvido, ó. Colocou aqui em cima, presta atenção, ó, tem que verificar a posição, tá? Tem que ver exatamente o lugarzinho ali, mas já está carregando, como vocês estão vendo aqui. Aí você deve estar se perguntando, assim, Gisele, rapaz, bicho, mas é rápido, é? Carrega ligeiro igual a coceira de macaco? Não. Esse carregamento reverso oferece uma carga máxima de até 10 watts de potência, que não é ruim, tendo em vista que é um famoso chupeta, né, você está ali só correndo ali um fone de ouvido, um outro celular de um amigo, uma coisa ou outra. Agora, o carregamento dele, né, na base, você está com sua base ali, você colocou ali, que se a base fosse extremamente potente, podendo chegar ali até 50 watts de potência, ele vai suportar toda essa carga que está entrando nele. Ele suporta até 50 watts sem fio. Isso é absurdo, gente. Meu Deus do céu. Com fio, como vocês viram, o carregador que vem dentro da caixa é de 67 watts e carrega extremamente rápido. Inclusive, a Xiaomi fala que com fio, na potência máxima, ele carrega em 40, 0 a 100, em 41 minutos. E sem fio, na potência máxima, ele carregaria ali em 52 minutos. É uma diferença aí de 11 minutos, que na minha opinião é incrível, né, gente. Sem fio, carregar quase na mesma velocidade com fio, é caceteiro. Mas uma coisa que eu não posso deixar de mostrar para vocês nesse aparelho é a potência em jogos, né. Olha só, deixa eu desbloquear aqui, deixa eu desativar... Não, não quero mexer nisso. Ah, já está desativado aqui o carregamento reverso sem fio. Tem o NFC ali, ó. E tem várias outras coisas, como por exemplo, Dolby Atmos, que tem uma qualidade sonora muito top. Esse aparelho realmente muito top. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o Game Turbo. Eu vou abrir aqui o Game Turbo, que ali é Game Turbo e aqui é Game Space, né. O aplicativo tem o nome Game Turbo. E aqui na introdução é Game Space. Instalei aqui Apex Legends, instalei o COD, instalei o PUBG, que vocês tanto pedem tudo. Testamos aqui, jogamos e o bicho roda com os pés nas costas, gente. A realidade é essa. Só o COD, né, que eu achei um pouco estranho. Eu vou até abrir o Apex, vocês já estão abusados do COD. Mas o que era que... Meu Deus do céu, é muito alto, velho. Meu Deus do céu, o COD, gente, tá rodando a 60 FPS. Infelizmente, ele ainda não tá preparado, né. O aplicativo, o jogo em si, não tá otimizado para rodar na potência máxima, em 120 FPS, 110, 90 e poucos, por aí. Como acontece em alguns outros aparelhos, tá. Infelizmente, não é o caso aqui. Mas o Apex Legends roda numa qualidade muito top. Ele consegue ali, eu vou mostrar, deixa, deixa eu falar, consegue rodar em vários momentos acima de 100 FPS, 105 FPS, 102. Olha só, pessoal. Começou aqui, botei o personagem para correr, vou abrir aqui, preste atenção, 81 FPS, 112 FPS, 96 FPS por segundo. Cara, é muito rápido. Realmente, ele roda numa qualidade, tanto uma qualidade muito top, quanto, ó, tomele bala, tomele bala. É, essa arma aqui é devagar demais, eu não é doido, rapaz. Olha só, ó, ele roda numa qualidade muito, muito boa e no, ó, e no FPS muito alto, velho, muito alto. Quase não é bote, né, gente, esses cabinhos aqui, esses personagens aqui, ó, ó, os caras passando ali de boa. Mas é muito bom para jogo, gente, muito bom. Se você gosta de jogar, pode ter certeza que aqui você vai ter um aparelho preparado para isso. Por mais que ele não seja um smartphone gamer mesmo, mas ele tem ali todos os requisitos que qualquer pessoa que gosta de jogar precisa num aparelho. Ó, tomele, tomele, tomele bala. Tava cochilando, se lascou todinha. Deixa eu pegar essa arma aqui, ó. Vamos ver se essa arma é melhor. Ó, tomele. Pera aí, ei, volta aqui, volta aqui. Meu Deus, é cada arma pior do que a outra, gente. Bota aí nos comentários qual é a arma caceteira, vai. Então, como vocês viram, o bicho é arretado, gente, não é para menos, né? O processador que nós temos aqui é o que há de melhor nesse mundo aqui, no mundo dos smartphones com Android. Agora sim, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não é um aparelho extremamente confortável de se usar. Nós estamos falando de um celular que pesa 225 gramas e que tem esse catombo da câmera aí que vocês estão vendo muito, mas muito sobressalente, fazendo com que fique ainda mais desconfortável. É claro que quem vai comprar um smartphone desse já tem isso em mente, está preparado e diz, não, Gisele, é isso que eu quero. Dane-se se ele é pesado, se ele tem esse mondongo aí, mas eu acho massa desse jeito, eu acho estiloso, eu quero essas câmeras. Mas quem falar em câmeras, pessoal, nós vamos testar agora, quer dizer, eu já testei e eu vou mostrar para vocês, mas eu me decepcionei com um detalhe, um detalhezinho besta que a Xiaomi, ao meu ver, está vacilando demais. Mas antes de mostrar para vocês a qualidade do que é que eu estou falando, se liga só aqui, gente, nos nossos grupos do GT Oferta. Temos o GT Oferta Nacional, só produto nacional que está no Brasil, loja top para vocês e temos o GT Oferta Importados. Esse aí, gente, para a galera que gosta de importar e comprar também com segurança lá na China, nas lojas da China, tá? Tem link para os dois grupos aí na descrição, recomendo demais que vocês entrem, que a gente posta muita coisa legal para vocês. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o aplicativo de câmera desse aparelho, que é extremamente completo, cara. Muita coisa legal aqui, gente. Primeiro de tudo, temos aqui a câmera principal traseira de 50 megapixels que utiliza um sensor da Sony chamado IMX 989. Por enquanto, só esse aparelho aqui está sendo vendido, esse Xiaomi aqui está sendo vendido com esse sensor, tá, gente? É um sensor monstruoso da Sony que a Xiaomi pegou ele ali em primeiro lugar e está usando, cara. Está usando e eu estou gostando para caramba. Olha a estabilização desse sensor, velho. Ó, estou batendo aqui no aparelho, ó, ó, estou mexendo aqui. Mano, ele funciona muito bem, porque ele sim, ele tem estabilização óptica de imagem. Se a gente vai para a ultrawide, para essa câmera mais aberta, tem 48 megapixels e também utiliza um sensor da Sony, modelo IMX 586. Que também é um sensor arretado, tá, gente? Arretado demais. E é uma câmera bem aberta, como vocês estão vendo. Já o sensor zoom, olha só, ele tem 5x de zoom de verdade. Zoom sem perder qualidade. Olha lá a caixinha dele. Presta atenção, gente. 5x de zoom, cara. E utiliza o mesmo sensor da ultrawide, tá? A diferença é que ele utiliza uma lente deitada aqui, o chamado lente periscópica. Alguma coisa assim. Então, ele consegue fazer uma aproximação, ó, é esse buraquinho aqui, tá, gente? Ele consegue fazer uma aproximação na imagem sem perder qualidade, entregando aí, ó, uma qualidade realmente arretada. Só que se você quiser, você consegue, olha só, preste atenção, até 120x de zoom. Vou tacar ele ali, como vocês estão vendo, ó, peraí. Lá naquela almofada, ó, preste atenção. 10x de zoom, mas eu posso ir aproximando aqui, ó, 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 ó. Presta atenção, vamos lá naquele negocinho, ó, lá na etiqueta, ó. 40, 50, 60, 70, 90, 100, até 120x de zoom. Fica uma porcaria a qualidade, ó. Mas eu vou tirar uma foto aqui, peraí ainda. Eita, para estabilizar fica difícil, é longe pra caramba. Ai, volta um pouquinho aí, filho de manhã. Ai, 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 quase, quase. Foi, foi, eita, pega, bora, meu filho. Estabilize aí, vai, vem aqui, pronto. Aqui. Tirei, tirei e tirei. Olha só, gente, tá, ó, ficou uma porcaria, né? Vocês estão vendo, ó. Meu Deus do céu, tá muito ruim essa imagem aqui. Mas é aquela coisa, né, gente? Vai ser só pra se amostrar pros amigos mesmo aí, esses 120x de zoom. Mas até uns, eu testei até uns 10, entre 10 aqui, 20, 30, até 30 fica interessante. Dá pra, pra usar de boa os 30x aqui. Em gravação de vídeo, o que é que acontece? Nós temos aqui a possibilidade de gravar até em 8K, como vocês estão vendo, ó. 8K, se a gente bota 8K, ele vai pra 24FPS. 4K, nós temos 30 e 60FPS. Quando tá em 4K, 60, você não consegue trocar de câmera durante a gravação. Tem que parar. E aí, ó, tá vendo, ó, eu não consigo mudar de câmera. Você tem que parar, mudar de câmera, e aí sim ele consegue gravar em 4K 60. Se você deixar aqui, por exemplo, aí você consegue mudar de câmera, ó. Durante a gravação, ele vai mudando as câmeras desse jeitinho aqui, ó. Viu que ele mudou de câmera? Olha a qualidade aí, ó. Com 8x, ele consegue ir até 15x de zoom, ó. Presta atenção no detalhe. Mas aí chegamos na parte aonde eu fico irritado com a Xiaomi, velho. Eu sei, eu acho que eu tô sendo muito chato. Vocês já estão abusados de tanto que eu critico a Xiaomi na câmera frontal. Mas, gente, eles colocaram câmeras Sony aqui atrás. Câmeras sensacionais. Câmeras realmente top. Top mesmo. E aí, na câmera frontal, que é uma câmera que a galera usa demais, né, pra fazer selfie, pra fazer Tik Tok, pra fazer os cambau. Eles botam uma câmera de uma marca chamada Omnivision. Que geralmente essas câmeras são mais colocadas em aparelhos mais de entrada, mais baratos. Como assim, Xiaomi? Economizar na câmera frontal, complicado, né, filha? É complicado. E outra coisa. Vem comigo que eu vou te mostrar o porquê que eu ainda tô mais irritado ainda. Temos aqui câmera frontal. Já se eu grava 4K, grava nem a pau, Juvenal. Olha só. Full HD 30. Nem Full HD 60 não suporta. Não é um filho de uma ego um negócio desse? Tu é dele? Eu não sei não, gente. Eu não sei o que é que eu faço, pelo amor de Deus, numa situação dessa daqui não, viu? O que é que a gente... O que resta pra gente fazer? É criticar. Criticar a Xiaomi nas redes sociais, oficiais dela. E dizer, minha filha, bote 4K na frontal, pelo amor de Deus. Tirando tudo isso, né, essas críticas que eu fiz aqui, eu acredito que com razão, vamos ver a qualidade das fotos tiradas com esse aparelho. E só lembrando, claro, que eu sempre deixo o link na descrição pro Google Drive, aonde vocês podem ver todas essas fotos do vídeo e várias outras que eu tirei com ele. Inclusive, você pode até ampliá-las pra ver a real qualidade. E agora chegou a hora da gente testar a qualidade de gravação de vídeo desse aparelho, porque sim, ele é um monstro. É sensacional, né, Jaziel? As câmeras são incríveis. São, mas a frontal... Meu Deus do céu, Full HD, Xiaomi. Full HD, você tá de brincadeira com a nossa cara. Um monstro de celular desse aqui gravando em Full HD na câmera frontal, tá de brincadeira, cara. Merecia um 4K aqui. Homem, se brincar, merecia um 8K pelo preço do celular, por tudo que ele entrega, pela potência do processador e tudo mais. Mas não. O máximo que a gente tem de resolução aqui é o Full HD a 30fps. Parece até piada, mas não é. Xiaomi tá de sacanagem com a nossa cara, viu? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Contra o sol, contra o sol, essa é a qualidade da câmera frontal. Mas agora eu vou botar na câmera principal traseira, retada, pra gente ver como é que fica. Câmera principal traseira em ação e em 4K 60fps. Aí sim, aí é o que a gente gosta. Ele suporta o 4K também, ou 8K na verdade, gente. 8K. Mas, né, no final das contas a gente não vai nem conseguir assistir, ninguém tem monitor, eu particularmente não tenho nem TV, nem monitor em 8K. Então eu coloquei 4K 60fps pra vocês perceberem aqui a estabilização e todos os detalhes. E olha que lindo, gente. Esse sonzinho dos pássaros é maravilhoso, né? Contra o sol, olha aí como é que fica contra o sol. Lembrando que dá pra trocar de câmera durante a gravação, só que tem que estar em 4K 30fps ou Full HD. Se você bota 4K 60fps, você não consegue alternar as câmeras durante a gravação. Então eu vou ter que parar de gravar aqui pra poder fazer a mudança de câmera. Preste atenção. Câmera ultra-wide em ação, 4K 60fps. Todas as câmeras suportam o 4K 60fps. Só existe aquela barreirazinha ali de trocar de câmera durante a gravação em 4K 60fps. Tudo bem? Entenderam? Pronto. Câmera ultra-wide, qualidade de áudio. Tá boa? Captação de áudio. A luz, como é que tá? Contra o sol, como é que fica? Ó, angulação. Estão gostando do resultado? Vão colocando nos comentários aí as observações de vocês sobre esse aparelho, viu? Se você esperava mais, se as câmeras é isso, e aquilo, e aquilo outro. Porque agora nós vamos testar a câmera zoom. A câmera zoom de 5x, na distância do meu braço, nem adianta eu colocar, porque vocês só vão ver meu nariz, né? Então eu vou virar pro outro lado, pra gente botar na câmera zoom. Não, eu não resisti, gente. Eu tive que colocar no meu... 5x na distância de um braço, tá de sacanagem, né, Gisele? Pois é, gente. Olha só como é que fica. Fica muito perto. Então, deixa eu virar pro outro lado aqui, pra vocês poderem ver a qualidade. Ó a aguinha ali, olha a aguinha ali. Cara, muito boa essa câmera. Eu tô gostando, sim, do resultado, da qualidade dessa câmera, levando em consideração que é uma câmera de 5x. É uma câmera que tá pegando a imagem lá na frente, né? A estabilização tá boa, cara. Tá ok pra caramba. Eu olhando aqui na tela, né? Não sei como é que vai ficar depois. De vez em quando eu dou uma tropeçadazinha aqui, ele dá uma tremida. Mas olha só, no aspecto geral, a qualidade é muito boa. Principalmente se você estiver usando aí com gimbal, com tripé, alguma coisa do tipo. Vai ficar realmente sensacional. Mas e vocês, gostaram da qualidade desse aparelho? Lembrando que eu posso ficar paradinho aqui. Olha só. E ainda dá um zoom aqui com essa câmera. Ó. Um zoom de 15 vezes. Ó o zoom máximo aqui. De 15 vezes que ele suporta. Vou tirar aqui o zoom agora. Voltar pro 5x. Se tivesse em 4K 30, eu conseguiria botar nas outras câmeras. Mas como não tá, tá 60, eu não vou conseguir. Então é isso que esse aparelho tem pra nos oferecer em gravação de vídeo. Então é isso que eu vou tirar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É pessoal, uma coisa não podemos negar, a qualidade é incrível, cara. Quando a Xiaomi diz, vamos colocar aqui uma qualidade top, ela coloca. O problema é que ela não diz isso na câmera frontal. E aí realmente eu fico com essa chateação. Outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas existe ali uma discrepância de cores, de tonalidade, quando muda de uma câmera para outra, entre as três câmeras traseiras. Por exemplo, a Apple consegue calibrar quase que perfeitamente as cores, a calibração de cor, todos os detalhes, para quando você mudar de uma câmera para outra, não ficar tão perceptível, não ser algo tão abrupto assim. As cores da câmera ultra-wide para a câmera principal e para a câmera zoom. Aqui nós não temos isso. Nós temos uma câmera ultra-wide mais opaca, menos saturada. Quando vai para a câmera principal, traz cores, fica aquela cor muito viva. E aí quando vai para a zoom, muda também um pouquinho. Então é aquela coisa, falta um refinamento, falta ali uma calibração para deixar elas o mais parecido possível em qualidade final, em cores finais e essas coisas, balanço de branco e tudo mais. E você, concorda comigo? Porque a minha função é trazer isso daqui para vocês. Botar na cara de vocês e você diz, Ah, Jeziel, agora eu vi, rapaz, é boa para mim. Ou então você assiste o vídeo e diz, não, não é bem o que eu estou querendo, não é bem isso que eu busco. Então vocês têm o poder nas mãos. E o vídeo tem essa função, né, de mostrar para vocês a realidade. Fechou? Então é isso, gente. Valeu. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!